Jojo Toddynho monta enxoval e faz o ultrassom. Jojo Toddynho aproveitou as férias na Flórida, nos Estados Unidos, para dar início ao planejamento para sua primeira gestação. A cantora e apresentadora do Multishow visitou uma loja especializada em enxovais infantis e teve uma imersão completa no mundo da maternidade. Ela chegou a testar como é a tecnologia 4D e aproveitou para fazer um ultrassom para ver como está seu útero e se está tudo certo para uma possível gravidez. Aproveitei e comecei a montar o enxoval. Eu sou assim, programada e antecipada. Estou montando tudo com antecedência. Passei na loja e conheci até o ultrassom 4D. Se eu tiver uma menina vai se chamar Pérola Negra, menino ainda estou decidindo. Volto hoje para o Brasil para cumprir minha agenda de trabalho, contou a apresentadora, que retornará com as gravações de seu programa no Multishow Jojo 9 e meia no próximo mês. Perguntada sobre como pretende engravidar, Jojo se limitou a dizer, o pai eu já tenho, garantiu a cantora, de 25 anos, que não entrou em mais detalhes e deixou no ar se já está ou não em um novo relacionamento após o recente divórcio do militar Lucas Souza. Jojo adquiriu roupas neutras para já ficar preparada independentemente do sexo do futuro filho. A cantora passou a acreditar que poderia engravidar ainda em 2023 depois de uma suposição feita por uma internauta no Twitter. Semana passada, ela mostrou detalhes da visita à loja em seu perfil no Instagram. Enquanto Jojo contava sobre as compras nos stories, uma voz masculina apareceu no fundo do áudio, dizendo, você é solteira, não tem nem como ter filho. Com ar de deboche, Jojo respondeu, quando eu engravidar, já vou ter as coisas. Estou meio pirada, não posso entrar na farmácia. Já comprei absorvente de peito, suga leite, contou ela. Obrigado por assistir até aqui, um forte abraço e até a próxima. Obrigado.